Eu compro, tu compras, eles compram, nós compramos, vós comprais e você vai comprar. Mas embora, porém, todavia, contudo, você vai chegar pra mim e vai dizer Jane, mas eu não posso comprar, o que eu faço? Não dá, não tenho dinheiro pra comprar o microcomputador. Aí eu pergunto pra você, o que dá pra fazer na EasyHelp? Você vai comprar o seu computador em 19 vezes com uma taxa de juros pequenininha. Tá vendo como dá pra você comprar? Não precisa ficar se lamentando não, eu quero ver você navegando pela internet, eu quero ver você dialogando ali na internet, conversando, brincando, enfim. Ganhando um dinheirinho, por que não, né? Tem no microcomputador. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um 550. Esse tem um pacotão, 550, com mesinha, com estabilizador. A impressora. A impressora. É um microcomputador com kit multimídia e fax modem, por R$ 1.599. A vista. Isso, ou 19 vezes, uma mais 18, de R$ 116,90. Viu só? Viu só? Uma mais 18, de R$ 116,90. Tá vendo como a EasyHelp facilita? Tem a pronta entrega também. Quer dizer, é pra você realmente ter um microcomputador. Eu não quero ver você passar desse ano sem microcomputador. Vamos combinar assim? Vamos, né? Exatamente. E depois, se você quiser um 550, eles têm um pente de 550. Um 600, um 700, um 800, tudo a pronta entrega, a EasyHelp tem pra você. Bom, esse aqui que nós já estamos vendo é o celular que você também vende aqui. Isso, exatamente. Nós estamos trabalhando com a TVC celular. Tem o Baby, tem o Pegfile. Então é só passar aqui pela EasyHelp e você vai fazer excelentes negócios. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado das 9 às 6, domingo das 10 até às 6, só aqui na Conselheiro Carrão, R$ 3.190 no domingo, tá certo? Qual é o telefone? Tudo isso é? EasyHelp, tudo a pronta entrega. Eu estou esperando por você. Vem correndo.